Como é que é maldinha? Este é um vídeo muito curto onde eu vos vou explicar a série do que se baseia e como irá funcionar. Tenho aqui várias informações como regulamentei todas as etapas até chegar às duas equipas finais, às equipas que poderá sair apenas uma série ou então duas séries. Posso vos dizer que em mais de 500 equipas que o FIFA tem e que eu podia escolher, não tive a ajuda de ninguém ou talvez de um objeto, o dado. Neste caso diria o Ollingham dado ou talvez a garra do dado. Na primeira etapa, como já disse, em mais de 500 equipas ele decidiu e passou apenas 110 equipas. Na segunda etapa, tive a ver as equipas das escolhidas que tinham títulos nacionais e internacionais. Logo ali, tive em consideração também as equipas de divisões inferiores, ou seja, 2ª, 3ª e 4ª divisões e não contei as taças internacionais, mas competições nacionais. Já na 3ª etapa, onde apenas estavam 47 equipas que passaram da 2ª para a 3ª fase, tive em atenção as carreiras mais interessantes, ou seja, descartei, não por não gostar de equipas asiáticas e da América, tanto do Norte como do Sul e talvez do Centro, como o México, mas talvez por não haver competições nacionais internacionais neste FIFA. Ou seja, tornava-se o jogo secante e sem história. Vendo isto, passaram apenas menos de 15 equipas. Na 4ª fase tive em atenção a dificuldade, ou seja, se a carreira, o modo carreira seria fácil, nível 1, nível 2, nível médio e nível 3, nível difícil. E neste caso sobraram apenas 4 equipas. Fortuna do Seldorf, o Karlsruher Sport Club, o Everton Football Club e, por último, o Knott's County, da 4ª divisão inglesa. Posso-vos dizer que dessas 4 equipas passaram 2. Como é que eu vi isto? Na 5ª fase tive em consideração os títulos das equipas. Não igual à 2ª etapa, mas sim há quanto tempo não ganhavam esses mesmos títulos, tendo também a 4ª fase estipulada nesse mesmo desafio, quando tempo mínimo demoravam as equipas a chegar aos objetivos definidos. E com isto tive em atenção as ligas internas, Liga Nacional, não contei as taças, mas pode ser taças opcionais e taças externas, como Champions e Europa League. Sobraram uma equipa alemã e uma equipa inglesa. Fica a vossa escolha escolher a equipa. Deixo aqui o desafio entre o Karlsruher e o Everton Football Club. As equipas com melhor história e que eu achei que tinham algum fundamento. Re-editar a equipa, re-editar um pouco a liga onde estão e o país em si. Ou seja, mudar a liga inglesa e a liga alemã e fazer duas séries ou apenas escolher uma equipa. Vocês decidem. E agora deixem aquele mega likezão e comentem muito, partilhem ao máximo e é isto malta. Agora fui!